Tá, essa outra história aconteceu em um shopping de novo, eu estava saindo com a esqui, minha namorada, e a gente decidiu comer, então a gente foi numa creperia, que é um lugar que vende crepe, obviamente, então a gente foi lá comprar e tinha duas pessoas na bancada, um cara e uma mulher, daí a gente decidiu pegar dois crepes salgados, um pra cada, e um crepe doce pra gente dividir, e ok, a gente já tinha se decidido qual que seria o salgado, mas o doce a gente tava em dúvida ainda, Daí eu falei pra ele qual crepe salgado a gente queria, e falei, podem começar a fazer o crepe salgado, que já já a gente se decide em qual doce a gente vai querer comprar, porque a gente tá em dúvida, uma coisa completamente normal de se falar, ainda mais quando só tinha gente ali, não tinha nenhum outro cliente, daí na hora que eu falei isso, a mulher meio que deu uma risada muito irônica, tipo, como assim? Tipo, sabe aquela risada que a pessoa balança a cabeça depois que ri? Beleza, eu achei muito estranho isso, mas tudo bem, a gente foi se sentar, daí eu comecei a falar com o esqui sobre o que aconteceu, e ela também tinha percebido e tinha achado estranho também, Daí a gente olha pra frente onde tava a bancada dos caras, e a mulher meio que tá olhando pra gente ainda, com o mesmo sorriso irônico, daí do nada o cara que tava de costas vira, e olha pra gente também meio que rindo, como assim? Eu não sei, mano, tinha algo escrito na minha cara? O que que era, velho? Eu sei que foi muito constrangedor, desconfortável, e eu nunca mais voltei naquele canto, porque, pelo amor de Deus, velho, tá?